Por conta do meu hobby, a gente tá sempre viajando pra vários lugares do mundo, como por exemplo, semana passada eu tava em Zermatt, na Suíça, com toda a minha família, e a gente também deu uma passada na França. Eu tenho carros de luxos, mas isso não é ostentação nem nada do tipo, tá? É a minha vida mesmo hoje. E pode ter certeza que eu não sou nenhum herdeiro e isso aqui não é nada dos meus pais, tá? Até porque eu saí de uma comunidade, então eu era realmente essa pessoa que você tá vendo aí, vi de uma comunidade do zero, pra hoje de fato ter uma vida onde eu faturo milhões todos os anos. E somente nesse vídeo eu vou te mostrar minhas nove fontes de rendas reais, que realmente colocam muito dinheiro no meu bolso e te mostrar que você também pode fazer. Então se eu fosse você, eu ficaria no vídeo até o final, porque eu vou revelar tudo o que eu faço pra ganhar dinheiro nesse vídeo aqui pra você. E se eu sair do zero de uma comunidade e mudei a vida não só da minha família, como a minha também, você também consegue. Você só precisa do conhecimento certo. Só que antes de todo esse vídeo, aliás, pra quem ficar até o final ainda tem um bônus exclusivo, você sabe muito bem que era ação. Agora é hora de negócio, então vamos pro vídeo. Fala, Tomatiel, agora aqui. Muitas pessoas me perguntam como hoje eu tenho uma vida milionária, sendo que, pô, eu saí do zero, não sou herdeiro e conquistei tudo isso. Tá, e tem muita gente que me pergunta quais são minhas verdadeiras fontes de renda. Eu vou revelar elas exatamente nesse vídeo, sem te esconder nada, e te mostrando a tela do meu computador, tudo o que eu ganho referente a isso, ok? Então já vamos pro que interessa, porque melhor do que eu ficar falando é eu provar isso aqui pra você. Só vai deixar no teu like e se inscrevendo. Com o teu like eu continuo trazendo esses vídeos que são mais aulas e se inscrevendo, você fica por dentro desse canal que tá sempre te ajudando e já habilita o sininho de quebra. Fez sua parte? Agora vem comigo. E a primeira das minhas fontes de renda, lembrando que isso aqui não tá do maior pro menor e nem em sequência, tá? Tá meio aleatório aqui. E essa primeira aqui eu deixei afiliado de plataformas. Eu vou te mostrar aqui meus ganhos, tá? Mensais e diários, como isso aqui, mas eu vou te explicar. Afiliado de plataforma, basicamente, é... Você entra numa plataforma como, por exemplo, uma plataforma de domínio, uma plataforma de criação de site, criação de loja, e você se afilia àquela plataforma. Então eu me afilio a ela. E todas as vezes que eu vou falar dessa plataforma, todas as vezes que eu vou citar essa plataforma que eu utilizo, né? Eu posso ter o meu link ali de afiliação e as pessoas, assim que elas começarem a usar aquela plataforma, eu ganho esse dinheiro. Como, por exemplo, eu sou afiliado também do Canva. Sabe o Canva? Eu uso o Canva todos os dias. É aquele aplicativo onde você tem fotos e tal. E eu ganho dinheiro por cada pessoa que entra no Canva pelo meu link. Então isso é uma coisa que vem crescendo cada vez mais nos Estados Unidos. E aqui no Brasil eu ganho muito dinheiro com isso. Olha só, vem aqui. Bom, eu tô aqui num painel onde eu sou afiliado de uma das plataformas que eu acabei de mencionar pra você. E olha só, no dia 15 agora eu vou tirar 7.775 dólares. Que dá mais ou menos ali, ó, eu coloquei aqui 7.700 dólares. Dá mais ou menos 38 mil reais que eu vou tirar esse mês apenas por divulgar plataformas que eu já utilizo e ganho dinheiro pra isso. Se a gente pegar aqui no mês passado, ó, vou pegar aqui, ó, neste mês passado, ó, mês passado, selecionar mês passado. Se liga só no mês passado. Foram 10 mil dólares que eu tirei. Se eu pegar aqui em janeiro, que foi um mês muito bom, ó, do dia 1 ao dia 31 de janeiro, olha que massa aqui, ó. Foram 23 mil dólares aqui que eu fiz basicamente apenas divulgando em plataformas com o meu link de afiliado, ó. Então, pô, 23 mil dólares dá quase 115 mil reais ali que eu tirei no mês de fevereiro apenas sendo afiliado de plataformas. E você também pode se afiliar a essas plataformas, como por exemplo, Canva, né, a Shopify, a Nuvem Shop, a HostGate, enfim. Várias plataformas, elas têm ali o seu link de afiliado porque cada pessoa que entra, você consegue ganhar uma grana, tá? Então isso aqui é uma fonte de renda que entra todo mês no meu bolso apenas por ser afiliado de plataforma e saber como divulgar. E como você pode ver aqui ganhos do dia, ó, ainda é de manhã e eu já fiz quase 200 dólares, 175 dólares. Se a gente pegar aqui, ó, 175 dólares, já fiz 875 reais apenas agora de manhã, né, usando aqui essa fonte de renda que eu tenho. Parece muito loucura, né, parece que tá muito longe da sua realidade, mas eu quero realmente mostrar e eu não quero privar nada, tá? Até porque, pô, a mansão que eu tenho de 15 milhões de reais, a vida que eu levo hoje, isso aqui não me gabano nem nada, tá? Até porque eu não quero ficar aqui falando de mim, esse vídeo eu quero trazer pra você conseguir sair do zero também e conseguir ter as suas fontes de renda. Só que quando a gente olha pra esse valor, é difícil de acreditar, eu sei, eu vim do zero e eu sei disso, mas tem contexto. Não é à toa que eu comprei esses dias uma casa de 15 milhões de reais, o meu sonho, tá? A gente adquiriu e tudo isso por conta, né, de ter várias fontes de renda que permitiu a gente fazer isso, tá? E fora os carros de luxo que a gente tem, etc, viagens que são bancadas por essas fontes de renda. Eu vou te mostrar outra, vamos lá, pra segunda, que essa aqui também é muito top, não perde nada e vem comigo. E a segunda fonte de renda que eu deixei aqui nesse vídeo é com lojas virtuais sem estoque. Pois é, eu vendo produtos pra todo lugar do mundo, no Brasil ou mundo afora. Por exemplo, se eu quisesse vender esse controle aqui, sem ter estoque eu consigo vender ele pra qualquer lugar e ganhar muito dinheiro pra isso. Como, por exemplo, é o caso dessa loja que eu tenho aqui, que é uma loja onde você consegue criar arrastando e soltando. Assim, uma loja simples, você consegue criar muito simples. Inclusive, eu tenho vários vídeos aqui ensinando a criar lojas como essa. Eu tô vendendo, por exemplo, esse colar, que é um colar escrito Eu Te Amo em mais de 100 idiomas, tá? Ele fica mais ou menos assim, a pessoa olha ali, né, esse aqui você consegue olhar. E aí você consegue ver escrito em mais de 100 idiomas escrito Eu Te Amo. É um colar ali pra você dar de presente, etc. Esse produto eu venderá 129 reais. E se você for ver em qualquer outro lugar, por exemplo, aqui ó, peguei esse colar aqui na Shopee pra você ver, ele custa 20 reais, ou seja, a lucratividade desse produto é gigantesca. E eu ganho muito dinheiro vendendo esse tipo de produto, ok? Então eu vendo tanto no Brasil como você pode vender ali pra fora. Então assim, é muito legal e você não precisa ter nenhum estoque. Esse aqui é um dos que você consegue começar do zero e dá pra você fazer muito dinheiro. Por exemplo, mês passado eu faturei em volta de 150 mil reais líquidos apenas vendendo produto sem estoque. Ou seja, é muito dinheiro que muitas pessoas nem sabem como funciona. E dá pra você vender qualquer tipo de produto, qualquer produto mesmo, sem nem ter estoque. Apenas com uma loja simples, fazendo do jeito certo, usando a estratégia certa. E antes de ir pra terceira fonte de renda, eu quero te dar um presente. Pois é, sabe uma loja dessa como a minha aqui, por exemplo, que tá vendendo todos os dias? Eu quero te ensinar a começar do zero, criar a sua loja junto comigo na tela do meu computador e te ensinar o passo a passo de graça e do meu lado a como você pode ganhar dinheiro também com esse mercado de venda de produtos sem ter estoque. O que você quer? Pois é, eu vou fazer uma maratona o próximo milionário do dia 6 ao dia 10 de maio. E eu vou te mostrar tintim por tintim como você vai configurar a sua máquina de vendas sem ter estoque. Basta você vir nesse QR Code aqui ou você ir no primeiro link da descrição do documentário fixado. Lá você vai garantir a sua inscrição e poder estar junto comigo nessa jornada. Então sim, se tornar o próximo milionário e estar junto comigo aprendendo tudo isso pra mudar a sua vida. Se inscreve que vai ser muito show. E agora a gente vai pra terceira fonte de renda. Vamos lá. E a minha terceira fonte de renda são com infoprodutos, produtos digitais, como por exemplo cursos, mentorias. Eu vou te mostrar quanto eu fiz nos últimos dias em uma das plataformas aqui. Vem aqui comigo pra você entender. Vamos lá. Então basicamente, se você é bom em algo, se você sabe fazer alguma coisa, por exemplo, tocar violão, por exemplo, você pode ensinar outras pessoas, colocar aquilo ali num curso e poder vender. Olha só, nos últimos 30 dias nessa conta, lembrando que eu tenho 3 contas nessa plataforma, tá? Isso aqui é só uma das minhas contas. Eu tenho aqui mais de 80 mil reais nos últimos 30 dias, tá? 30 dias, mais de 80 mil. Agora se eu vim aqui o tempo todo, né? Que é a conta que eu fiz o tempo todo aqui nessa conta. E lembrando que eu tenho 3 contas dessa aqui, ou seja, eu tenho 3 nessa plataforma. Mas nessa aqui eu já fiz mais de 2 milhões, quase 2 milhões e meio em menos de um ano. Ou seja, vender infoprodutos dá muito dinheiro mesmo, tá? Então se você vir aqui, por exemplo, em financeiro, clicar aqui em financeiro, olha só. Eu tenho 21 mil reais livres se eu quiser sacar hoje. Se eu quiser pegar esse valor hoje, eu vou sacar. Inclusive, eu vou fazer um saque aqui pra você ver ao vivo. Você quer ver eu sacando ao vivo aqui? Então vamos lá, vou efetuar um saque. Vou colocar aqui, vou tirar 18 mil reais e eu vou efetuar o saque. Cara, ninguém faz isso aqui ao vivo, vamos lá. Vou aqui confirmar e olha só, 18 mil reais, solicitação de saque efetuada. Prontinho, daqui a pouco esse valor vai cair aqui na minha conta e eu vou mostrar pra você esse valor caindo, tá? Dá pra ganhar muito dinheiro vendendo infoprodutos, tá? E essa daqui é sim uma das minhas fontes de renda, pô, dá pra ganhar muito dinheiro mesmo, turma. Você vendendo suas mentorias, cursos, treinamentos, dá pra fazer muita grana. Inclusive, é com isso também que meu celular não para de notificações de venda o tempo inteiro. Venda atrás de venda. Ó, também dessa vez foi rápido, já caiu ali, ó, 17.996, porque tem uma taxazinha ali que aqui o Wi-Fi cobra. E foi bem rápido dessa vez aqui, já caiu instantaneamente na minha conta o saque que eu fiz. E agora a gente vai pra quarta fonte de renda, que é basicamente com canais do YouTube. Exatamente, isso mesmo, tá? Fora esse canal aqui, eu também invisto em outros canais. Eu compro participação, eu tenho a participação daquele canal, ou seja, 20% daquele canal. Então, eu realmente coloco dinheiro, injeto dinheiro em canais pra que eu tenha ali a porcentagem. Mas nesse canal, é um canal que, pô, dá muita grana, eu vou te mostrar, vem aqui. Eu coloquei aqui no ano de 2023, eu vou até atualizar aqui pra você ver, ó, atualizar aqui a página. E dá só uma olhada, no ano de 2023, a gente fez mais de 180 mil dólares. Dá quase um milhão de reais, apenas em um ano, fazendo vídeos. Isso aqui é só o AdSense, ou seja, só o que vem através de anúncios, ok? E como o meu canal, ele não é um canal tão antigo, é um canal um pouco novo se a gente comparar outros canais, dá uma média de 70 mil reais ali por mês. E teve mês, turma, que a gente fez 100 mil reais em um único mês, apenas com anúncios do YouTube, tá? Então dá muita grana, tá? O YouTube, sim, dá muito dinheiro, isso aqui é uma das minhas fontes de renda. Em quinto lugar, eu deixei a publicidade, tanto no Instagram, como aqui no YouTube, tá? Aqui no YouTube, a gente faz várias e várias publicidades pra algumas empresas que nos contratam pra fazer isso, tá? Então assim, seja empresa de roupa, seja empresa de negócios, etc e tal, de sites, de criação de sites, eles fecham com a gente, então ele paga em torno ali de 30, 35 mil reais por vídeo e aparece num vídeo aqui no canal Hora de Negócio. Então, basicamente, isso é publicidade e a gente todos os meses fecha com várias empresas e tem empresas que tem contrato ali anual com a gente. Então, lá no Instagram é a mesma coisa. Se você perceber, a gente tem parceria com o Money, que é uma plataforma ali de cashback, etc, que lá no Instagram a gente sempre tá divulgando e isso também é uma fonte de renda, tá? Então, essa daqui é uma fonte de renda bem óbvia que eu acredito que muitos de vocês já sabem e quando você começa a crescer no YouTube, no Instagram, vai aparecendo empresas que querem te contratar pra falar deles e eu deixei essa fonte de renda como aqui a quinta, ok? E a sexta fonte de renda, já pra embalar aqui, eu tô falando de afiliado de produtos, exatamente. Eu me afili a alguns produtos e eu posso vender eles, tá? Utilizando ali um tráfego pago, um tráfego orgânico, ou seja, utilizar alguma maneira de anúncio pra vender esses produtos, tá? Então aqui ó, peguei uma plataforma aqui simples, então pra você perceber aqui nos últimos 30 dias aqui como afiliado de produtos nessa plataforma aqui, eu já fiz um pouco mais de R$14.225,00. Vou até atualizar a página aqui pra você ver, tá? Realmente isso aqui é um valor verídico, aqui ó, R$14.000,225. Então, tem dia que a gente faz ali ó, R$900 e pouco, tem dia que a gente faz mil e pouco, mas é basicamente isso, a gente se afilia a alguns produtos e vende eles anunciando, tá? Então é muito legal você ser afiliado, inclusive eu tenho vários vídeos aqui ensinando você a se afiliar e é muito show, porque você não precisa de produtos também e você pode vender produtos digitais sem ter eles, tá? Sem logística nem nada, apenas vender e quem tem que entregar e fazer toda entrega é o produtor, é o dono do produto, isso é muito legal. Em sétimo lugar a gente tem uma agência de lançamento, essa daqui dá muito dinheiro, por quê? Porque a gente basicamente lança experts. Imagina você, é uma autoridade em algum nicho, imagina que você é médica, fisioterapeuta e sabe muito do que você tá falando. E você tem uma relevância na internet, você realmente faz vídeos, você realmente tá ali sempre. O que você vai fazer, tá? Você entra na nossa agência e a gente vai lançar você, ou seja, você vai construir um produto, um infoproduto, ensinando pessoas ali na área que você atua e você vai lançar esse produto pra conseguir fazer ali seis em sete, que nem a gente fala, ou sete em sete, oito em sete, que é basicamente conseguir fazer mais de cem mil reais em sete dias ou mais de um milhão em sete dias, podendo lançar, ok? Lógico que tem vários critérios pra você tá ali na nossa agência de lançamentos, mas isso aqui é uma coisa que dá muita grana mesmo. Então, vários lançamentos que você vê por aí sendo feitos na internet, a gente que tá produzindo ali atrás, é muito top. Em oitavo lugar, eu coloquei aqui os investimentos, sim, investimentos, como por exemplo, fundos imobiliários, investimento lá na gringa, eu invisto muito nos Estados Unidos com redes, etc. Então, dá muita grana isso, fundo imobiliário dá muito dinheiro, já vou deixar claro aqui pra você. Ganho muito dinheiro com isso, também ganho muito dinheiro com a Selic, onde eu deixo um dinheiro parado ali e os juros desse dinheiro vem me colocando grana. Pô, pra você ter uma ideia, em Selic, eu ganho por volta de 20 a 25 mil reais todos os meses na Selic, fora os fundos imobiliários, porque eu sempre deixo meu dinheiro aplicado. Então, assim, é muito show. Não indico que você aplique ou invista seu dinheiro agora, primeiro você tem que ganhar, você tem que aprender a fazer e depois você investir. Então, é muito top, muito bom e essa daqui é uma das minhas fontes de renda também. E em último lugar, eu vou deixar aqui com a compra e venda de imóveis em leilão. Então, eu gosto muito disso, eu acredito que todos vocês tinham que pesquisar sobre isso. Comprar e vender em leilão é muito bom, é muito legal e pode colocar muito dinheiro no seu bolso. Você pega imóvel barato, pô, tem imóvel lá que você pega por 80 mil reais e nem precisa pagar à vista, tá? Então, assim, você pode parcelar e sem juros ainda, é bizarro. Assim que você vende, você já consegue vender, já passar essa dívida aí pra pessoa. Então, é muito bom, dá pra você pegar essa receita aí, muito legal, pesquise sobre compra e venda de leilão. Tiago, você não tem outra ação de renda? Tenho. Eu tenho outras empresas, tenho empresa física, etc, só que eu não vou colocar aqui. Eu deixei mais empresas que, pô, eu uso mais do digital pra fazer elas, ok? A compra e venda de leilão também uso muito do digital pra vender ela. Então, basicamente, turma, é isso. Essas aqui são minhas nove fontes de renda que mais me colocam dinheiro no bolso hoje. Eu quero muito te ensinar do dia 6 ao dia 10, do meu lado, a aprender comigo ao vivo na tela do meu computador, a configurar a tua máquina de vendas, uma loja online sem estoque. Você quer aprender comigo do dia 6 ao dia 10? Faz o seguinte, se cadastra aqui no primeiro link da descrição ou usa esse QR Code aqui. E é basicamente isso. Não esquece do seu like, da sua inscrição e me conta aqui, qual desse fonte de renda você mais ficou impressionado? Conta aqui pra mim. Tamo junto. Esse aqui foi mais Hora de Negócios, mas não é até agora. E a gente se vê no próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever, hein? Deixa o like e dá o likezão e se inscreve. Abulho do sininho. Tamo junto. E fui! E aí